Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Estamos em março ainda e no dia 20 de março temos o equinócio de outono. Para quem não sabe o que é o equinócio, é quando a Terra fica posicionada de tal modo que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebem a mesma quantidade de raios solares durante o dia. Os dias e as noites têm a mesma duração. É primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Seria como dizer que primavera é antônimo de outono. A Terra fica assim, então os raios solares atingem a Terra perpendicularmente, de modo que os dois hemisférios terrestres recebem a mesma quantidade de raios solares. No dia do equinócio você verá o Sol exatamente no leste, ao nascer exatamente no oeste, no pôr do Sol. Na prática, a órbita aparente do Sol, órbita aparente, é o caminho do Sol no céu, como vemos daqui da Terra. Essa órbita aparente cruza a linha do Equador Celeste. Equador Celeste é a linha do Equador projetado na esfera celeste, neste dia 20 de março. O equinócio começará às 18 horas e 58 minutos, horário de Brasília. 21 horas e 58 minutos, horário universal. Mesmo começando após o pôr do Sol, você poderá marcar o ponto onde o Sol surge no horizonte pela manhã. Esse ponto é o leste. O ponto onde o Sol se põe no fim do dia, esse ponto é o oeste. Diferente dos solstícios, que o Sol nasce e se põe afastado do leste ou o oeste. No equinócio, o Sol volta a nascer e se põe nesses dois pontos cardeais. Em Macapá, capital do Amapá, existe o Monumento Marco Zero, bem na linha do Equador. Durante o equinócio, o Sol gosta de passar bem no círculo do monumento, projetando a sombra deste monumento exatamente na linha imaginária do Equador. É primavera no Hemisfério Norte e outono no Hemisfério Sul. Em setembro, teremos novo equinócio, só que será o contrário. Outono no Hemisfério Norte e primavera no Hemisfério Sul. Eu já falei que bebo água do meu jeito. E para cada estação do ano, nós temos um asterismo especial do céu, formando figuras simples. Vamos falar do asterismo do nosso outono. É o Triângulo de Outono, também chamado de Triângulo da Primavera no Hemisfério Norte. Veja como desenhar o Triângulo de Outono no céu. O triângulo já está visível, então você já pode vê-lo. No dia 20, você já pode ver após as 9 horas e 30 minutos da noite. Olhe para o leste, você verá as estrelas mais brilhantes do leste nessa época. Localize as considerações. Leão, Virgem, Bueiro e Cães de Caça. Agora vamos localizar as estrelas do nosso triângulo. Em Virgem, você verá as estrelas mais brilhantes da constelação. Espica, também chamada de espiga. Em Leão, a estrela mais brilhante é Regulus. Mas vamos usar a terceira estrela mais brilhante de Leão. A Beta de Leão, a estrela de Nébula. De Nébula vem do árabe e significa a cauda do leão, já que essa estrela fica na cauda do leão. Em Bueiro, você pode ver facilmente a estrela Arcturus, a Alfa de Bueiro, a estrela mais brilhante desta constelação. E assim nós temos o Triângulo de Outono, ou Triângulo de Primavera, para os habitantes do Hemisfério Norte. Mas, porém, todavia, vamos localizar o segundo Triângulo de Outono. Localize a constelação Cães de Caça. É difícil de ver a constelação. O asterismo desta constelação é formado apenas por duas estrelas pouco brilhantes, Corcarole e Chara, formando as duas cabeças dos cães. Ligando as estrelas Arcturus, de Nébula e Corcarole, temos o segundo Triângulo de Outono, ou Primavera. E esses dois triângulos do céu formam um diamante, o Diamante de Virgo. E este foi o vídeo sobre Equinócio de Outono e seus respectivos triângulos. Espero que gostem. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo. Se você assistiu até aqui e é novo no canal, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí